E aí galera, beleza? Tô aqui com esse para-nome inferior da Yamaha Crosser A150S. Esse aqui eu comprei, efetei o lixamento com a 800 e depois eu vim com o selador para plástico. Apliquei na superfície e na parte inferior da peça. Agora eu vou preparar o Prime PU, que eu vou utilizar essas pistolas para aplicação desse Prime PU, conjunto com o diluente, esperar 3 horas de relógio para efetuar o lixamento da peça para aplicar o azul que eu preparei, eu mesmo montei, né? Que foi o mesmo azul do outro para a lama que eu pintei. Então eu vou utilizar essa pistola aqui para aplicar o Prime PU, né? Que é o bico 1.5. Depois eu vou usar essa pistola para aplicar o poliéster. E consequentemente eu vou, talvez eu utilize a mesma pistola, essa HVLP com copo de 125 ml com bico de 0.8. E possivelmente eu apliquei o verniz com essa pistola de 0.5 para dar um acabamento melhor, beleza? Deixa o like aí, tamo junto e mistura. Aí pessoal, para a lama no Prime já. Daqui a pouco eu vou aplicar a poliéster. E consequentemente o verniz. Deixa o like, tamo junto e misturado. Aqui é o para lama inferior da Yamaha Cross FZ. E vou fazer um vídeo, um outro vídeo mostrando ela no lugar. Tá vendo? Isso aí. E aí E aí E aí Música 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 Música